Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? Olha nós aqui outra vez, novamente no canal João e Maria de Mongaguá. Já passamos pela hora da Praia de Praia Grande, mas chegou uma notícia aqui na nossa redação aqui do canal João e Maria de Mongaguá. Redação é complicada, mas tudo bem pessoal. Eu vi um comentário que está tendo uma ressaca aqui também na Praia de Mongaguá. Na Praia Grande, não reparei, vamos passar aqui pela hora da Praia de Mongaguá e vamos ver. É isso aí, acompanhe o canal aí e até mais. Valeu, Deus abençoe a todos os inscritos do canal. Valeu! Então meu povo, já que estamos aqui na redação do canal, vamos mandar aqui os agradecimentos diretamente da redação do canal João e Maria de Mongaguá. Mandar um abraço aqui pro Valdeci Silva, Eduardo Nunes, eu curto viajar de carro. Ele mencionou a gente lá, então beleza. O canal eu curto viajar de carro. O Luciano Alves, o Roberto Dormeres, a Níria Alvarenga, o Cátio Nunes, o Valmir Vene, o João Batista, o Aparecido Miranda e o meu brother, o Gerson. Valeu, Gerson. Valeu, Gerson. E também ao seu Ayrton Petrolino. Tem várias pessoas aqui, mas eu não me lembro agora o nome. Beleza, pessoal? Eu não lembro mais aquilo que eu já estou guardando na memória, tá bom? Então acompanha aí o vídeo pela hora da Praia de Mongaguá. Dizem, como eu disse anteriormente aqui, da redação, tá tendo uma ressaca aqui. Eu não sei se é aqui perto aqui ou se é lá mais próximo, lá perto do Jardim, Praia Grande. Beleza, pessoal? Acompanha o passeio aí e tenham todos um ótimo domingo. E não deixe de curtir a página não, o canal João e Maria de Mongaguá. Valeu! E não deixe de curtir a página não, não deixe de curtir a página não. E 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 não deixe de curtir a página não. É próxima aqui da Murezaquinha. Olha se a água que viva aqui. É complicado, hein? Mas é isso aí. Continuamos o vídeo. Beleza! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto